Pessoal, notícia bomba de última hora. O presidente Jair Bolsonaro acabou de agir contra os institutos de pesquisas. Após aliados do presidente Jair Bolsonaro acionarem o Ministério da Justiça pedindo investigação contra os institutos de pesquisas, que inclusive o ministro da pasta Anderson Torres disse que encaminhou o pedido de abertura de inquérito APF. O presidente Jair Bolsonaro decidiu acionar desta vez a Procuradoria Geral Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral contra os institutos. Os advogados do presidente querem uma investigação dos órgãos para apurar se houve irregularidade ou crime na divulgação de resultados que divergiram do apurado ao final da votação do primeiro turno. E ainda pedem que os institutos de pesquisas sejam intimados a esclarecer as possíveis razões para divergências de resultados superiores às margens de erro divulgadas. E quais as medidas estão sendo adotadas para evitar que esse cenário se repita no segundo turno das eleições de 2022 e nas próximas eleições. Então, as representações do presidente Jair Bolsonaro têm como alvo instituto ou empresas que financiam levantamentos eleitorais. Então, pessoal, as petições do presidente são direcionadas ao Corregedor Geral Eleitoral, Benedito Gonçalves, ao Procurador Geral Eleitoral e também ao Procurador Geral da República, Augusto Aras.